Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, o tema deste ponto é a apresentação e discussão do relatório sobre a aplicação do 2º período de declaração de Estado de Emergência, que foi de 3 a 17 de Abril, como os Srs. Deputados sabem. Mas queria aqui, neste plenário, que é certamente a última reunião plenária da Assembleia da República no quadro dos períodos de Estado de Emergência, permitir-me desde já realçar que o sucesso que a aplicação do Estado de Emergência teve na contenção e nesta fase correspondente à 2ª declaração, na mitigação dos efeitos da pandemia, se deve largamente àquela que é a marca que, neste relatório, o Governo realça, a profunda consciência social da sociedade portuguesa. A forma como os cidadãos aderiram e compreenderam que estas restrições às liberdades eram restrições proporcionais, eram restrições que estavam adequadas àquela que é um desafio com o qual jamais tínhamos estado confrontados. Isto aplica-se também àquilo que marcou este segundo período, a grande convergência entre todos os órgãos de soberania, o Sr. Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo que executou esta declaração, numa forma pedagógica em que a recomendação sempre se foi privilegiada sobre uma intervenção de natureza sancionatória ou repressiva, como se contribuiu para resultados globalmente bastante satisfatórios. Este período correspondeu, aliás, a um tempo em que alguma maior circulação de pessoas próprias do período da Páscoa teve respostas adequadas e equilibradas, que permitiram aqui também um envolvimento das forças e serviços de segurança que tiveram sempre plena capacidade operacional para apoiar os cidadãos, não só nestas medidas, como em outras, como levar comida a idosos isolados, preparar a entrega de materiais educativos a estudantes, preparando um estudo em casa. Igualmente destacaria neste período a aplicação de medidas específicas em que o papel dos cinco secretários de Estado, aos quais foram atribuídas funções de coordenação a nível regional regional, foi decisiva um plano sistemático de realização de testes a trabalhadores e utentes dos lares de idosos. Igualmente destacaria neste período a prioridade reconhecida internacionalmente de acompanhar os trabalhadores migrantes e de acompanhar os requerentes de asilo enquanto setores particularmente frágeis. Finalmente destacar que esta quinzena foi decisiva para o aprofundamento dos resultados que nos permitem hoje estar a discutir, não neste debate, mas estar a discutir fundamentalmente como começar a sair do período de estado de emergência. E destacar aqui o papel único do Serviço Nacional de Saúde, dos profissionais da saúde que estiveram sempre com uma capacidade, quer relativamente à capacidade de entrenamento, quer quanto à capacidade de resposta das unidades de cuidados intensivos, que foi sempre adequada e nunca se aproximou sequer do esgotamento da capacidade de resposta. Assim, junto com este consenso nacional, conseguiremos chegar à terceira fase e conseguiremos, sobretudo, começar a encarar um futuro sem estado de emergência.